Hora do telespectador no WhatsApp. Cadê a mensagem da turma? É 991 11 14 43. Oi Nico, tudo bem? Boa tarde, sou a Cleide do Vila Bretas. Gosto muito do seu programa. Eu e meu filho Jean assistimos vocês todos os dias. Você anota mil. Beijo pra vocês aí no Vila Bretas. Eu mostro Vila Bretas direto aqui, né? Boa tarde Nico, eu me chamo Ciene, moro em Ipatinga, bairro Betânia. Manda um abraço pro meu esposo Cristiano e meus filhos Vitor, tá aqui de blusa vermelha. Arthur de blusa laranja, ela identificou. E minha filha Vitória, ela aí ó. Tá ali ó. Assistimos seu programa todos os dias. Seu programa é anota mil. Que Deus abençoe você e toda a sua equipe. Um beijo Ciene, um beijo em todos aí do bairro Betânia. Próxima. Boa tarde Nico, estou muito feliz hoje. Ah, estou muito feliz, ela diz. Hoje, vírgula. É, a pontuação tem que ser obedecida lá. Nico, boa tarde Nico, vírgula. Estou muito feliz, ponto. Aí, hoje, meu amor está fazendo aniversário. Manda parabéns pra ele. Nós gostamos muito desse programa em nota mil. Abraços a todos da equipe. Marlúcia de Ipatinga. Ô Marlúcia, cuide bem do seu amor. Seja quem for. Eu não sei o nome dele, ué. Como é que é o nome do amor? Amor da Marlúcia. A que chama de amor. Ô amor, parabéns, tá? Chamado, ele é chamado de amor, Lamoni. É, ué. Próxima. Olá Nico. Aqui é o Hélio Cássio. Meu amigo Hélio Cássio. Aí você deixa, fi. Será que o melhor apresentador do Brasil poderia mandar um super beijo pra ela? Ela é a Elisete Brum, que faz aniversário hoje. Sou o homem mais feliz do universo. E se dez vidas eu tivesse, dez vezes casaria com ela, hein? Ah não. Coloca aplauso aí, ô Gabigol. Eu nunca vi uma declaração de... Cadê o aplauso, Gabigol? Pra mim tá longe aqui, hã? Não chegou aqui. Até agora pra nós, não? Quero ver aplauso. Porque essa declaração... Veja bem, Lamoni. Sou o homem mais feliz do universo. E se dez vidas eu tivesse, dez vezes casaria com ela. A melhor declaração que já apareceu aqui até hoje. Elisete Brum. O que você fez com esse homem? O homem tá enfeitiçado pelo amor? Nosso Deus. É pra mandar um beijo especial pra ela. Elisete Brum. Hélio Cássio. Alô, Cassinho. Tamo junto, viu? É, ele é parceirão do Éder. Felício, meu irmão. Advogado esse menino aí, ô Lamoni. Boa tarde, Nico. Esse é meu filho primogênito e ontem foi aniversário dele. Manda um abraço pra ele. O nome dele é Jefferson. Sou o céu-mar do Altinopão. Tamo junto. Parabéns pra ele, o primogênito. O Jefferson. Lá no Tinops. Próxima. Boa tarde a todos do Balan Geral. Boa tarde. Nicomédias, grande amigo. Juntamente com toda essa equipe maravilhosa de grande audiência e entretenimento na nossa região do Leste Mineiro. Deus abençoe a todos. A Elton do Granduquesa. Meu amigo de infância, ela é do Carapina. A Elton Fenômeno. Sempre que eu falo no A Elton, eu vou lembrar do Aldenis e de todos os outros, né? É. Boa tarde, Nico. Sou de Topaz e moro em Teoflopone. Admiro vocês demais. Vocês são nota mil. Beijinhos. Naí. Cruz. Tá escrito no avatar dela. Preciso de Jesus. Porque não sou perfeito. Olha lá, Lamoniê. Você pode ler aquilo lá. Volta lá. Olha lá, Lamoniê. Preciso de Jesus. Porque não sou perfeito. Porque eu erro com frequência. Viu? Para ser quem precisa ser. Para ser quem ainda não sou. Para ser quem ela afirma que sou. Porque eu não sou perfeito. Olha lá, Lamoniê. Que erro com frequência. Todo jornal esse ano você já errou, Lamoniê, em 2023. Já. Boa tarde, Nico. Sou fã do seu programa. Assiste todos os dias. Você é nota mil. É o David. Ô, David. Você ficou na frente da luz. Quase que eu não vi você, hein? Próxima. Boa tarde, Nico. Olha ele aí. Olha só alegria. Estamos ligadinhos. O melhor PG. Você, sonata mil. O David está todo empolgado com o jogo do Galo aqui. Ipatinga amanhã. Amanhã estarei aí, hein? Vou acompanhar Ipatinga e Atlético. Vamos almoçar? Hoje não. Mas amanhã, se quiser levar um tropeiro para mim lá no Lamegão, João Lamego Neto, vou estar ali nas tribunas. Hã? Você quer unicamente? Sou eu. Já me entrega logo o tropeiro sem muita conversa. Depois a gente tirar as fotos. Um beijo, Sula. Um beijo para o Davi aí, galo doido. Abraço para vocês. Tamo junto.